Oi, meu nome é Marcia, estou aqui no Campus Party, estou adorando. Eu acho que está valendo muito a pena esse evento, ele é o único, ele é o primeiro, ele está sendo muito legal. Eu espero que o conceito realmente seja repassado para todo mundo, que é essa coisa de compartilhar. Eu achei muito legal, que tenha sempre, todos os anos, um evento desse, ou de dois em dois anos, o que seja, que seja melhor. Mas está valendo muito a pena e que continue assim, com sucesso, do jeito que está sendo.